oi beleza esse vídeo é pra você que fica reclamando aí da atualização do whatsapp e simplesmente alega que não encontra os seus contatos na sua agenda aí no seu aplicativo whatsapp eu tô aqui no meu celular e vou abrir aqui o whatsapp esse whatsapp ele não tem muito não temos contatos nele né ou melhor não tem muitas conversas porque na verdade eu só recebo é conversas no outro número que só é o whatsapp mas enfim onde é que está você pode ver que tá vendo aqui eu não tenho muitas conversas aqui né tem uma duas três poucas conversas que eu tenho nesse celular e as suas a sua agenda na verdade ela está nesse botão verde aqui embaixo tá nesse botão é redondo verde com essa detalhe branco então é só você clicar aqui que você vai ter aí de volta toda a sua agenda no seu whatsapp beleza eu espero que tenha gostado se você gostou deixando deixar aqui um o seu joinha se você estiver no meu canal no youtube você pode estar clicando para assinar sempre que eu postar um vídeo novo por aqui e eu lembro que aqui embaixo ou aqui em cima desse vídeo eu tô colocando o link para que você caso seja um empresário possa se cadastrar e saber o que fazer para reduzir os seus custos de publicidade aumentar a sua autoridade no seu mercado de atuação e claro atrair mais clientes e potencial para o seu negócio através da internet e também através de estratégias offline tá não paga nada é só se cadastrar e atuação e pronto tá clica aqui embaixo ou aqui em cima nesse link que eu tô deixando para você e claro sempre 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 faça o que acontece